Fala galerinha do Atar, Futebol e Resenha, estamos aqui nessa noite de sexta-feira onde vai começar neste final de semana o retorno do campeonato do futebol brasileiro mais uma vez, o segundo turno. E nós vamos aqui falar justamente de Inter e Grêmio qual a perspectiva dos nossos times, Odair? A minha, do Inter, a tua, sobre o Grêmio, do retorno será que vamos ficar aquele negócio só nas vagas, vamos disputar títulos, vamos disputar lá para baixo será que a gente tem perspectiva de alcançar algo a mais do que foi feito no primeiro turno tanto o Inter como o Grêmio? Você não sabe a minha opinião, eu não saber a opinião do Odair então primeiro, eu quero saber o Odair, Odair, nos fala um pouquinho ainda o que foi o primeiro turno para Inter e Grêmio e o que tu espera dos dois para o segundo turno para falar sério, né? Seríssimo que é a cara do nosso canal, né? Sério para falar sério então, cara prevejo dificuldades pelo caminho quem me fala? quer que eu fale do Grêmio ou do Inter, primeiro? fica à vontade eu vou falar, vou começar pela parte mais sentimental da coisa que é a do Inter vou falar do Inter tá bom então, agora vamos falar, eu vou dar a minha opinião vamos lá, cara, você está demorando demais, cara? não enrola, não enrola, quero saber a tua opinião eu estou no ritmo do Inter tá, é o seguinte, cara o campeonato do Inter é se manter ali na meiuca o Inter não tem, até agora time, ritmo, consistência para disputar nada o Inter tem que se conscientizar que precisa encontrar um sistema de jogo que funcione o Inter não tem isso o Kode chegou agora não venceu muitas partidas no Brasil nenhuma mas agora, contra o Fortaleza dá pra vencer dá pra tirar essa zica mas enfim, o que eu acho? o Inter tem boas peças já o Inter melhorou bastante o problema do Inter no começo do ano que empobreceu o elenco porque perdeu o Thais o Edenilson aquela coisa toda o Inter já conseguiu repor isso pelo menos em termos de nomes não dá pra dizer que o Inter não tem um grande goleiro tem um grande goleiro Sérgio Rocher não dá pra dizer que o Inter não tem um grande atacante Ener Valencia é um senhor atacante o Inter tem excelentes jogadores no meio de campo Arangues Bruno Henrique Alain Patrick então o Inter tem bons jogadores e tem a volta do Gabriel tem a volta do Rufi Rufi então o que acontece? só que o Inter precisa colocar isso tirar do papel e botar no campo se o Inter não tivesse se atrasado tanto no campeonato o Inter disputaria coisas muito parecidas com o Grêmio e agora falando já brevemente do Grêmio o Grêmio continua ali no G4 naquele bolo do G4 muito também por ineficiência dos outros porque o título já é do Botafogo não tem como tirar mesmo que o Grêmio tenha um jogo a menos contra o Corinthians não tem como tirar e o Grêmio não tem bola para isso não, acho que nem o mesmo nem mesmo Palmeiras e Flamengo que tem dois grandes elencos o Palmeiras é um bom time e o Flamengo tem um grande elenco eles tem para alcançar o Botafogo para alcançar o Botafogo não tem é que a diferença essa diferença de pontos aconteceu justamente que o Botafogo ganhou de todos esses times todos todos o Botafogo em casa fora de casa então assim o Botafogo só não pode é fazer muita besteira para perder esse título ele tem gordura para queimar tem que engratear muito o Botafogo fez um negócio muito inteligente meio óbvio mas inteligente não deixa de ser inteligente perdeu o Tiquinho Soares por 40 dias né com aquela lesão só que o Botafogo já repôs já repôs concentrado melhor pior é vai se acertar taticamente a gente não sabe mas o Botafogo colocou no lugar um jogador com um nome e condição de dar uma resposta e num time acertado até o Cortes jogava então num time acertado o qualquer jogador que entra no Botafogo joga bem porque o Botafogo é um time operário tem uma velocidade tem um sistema de jogo já funcionando então eu acho que o Diego Costa tem tudo para substituir talvez até com alguma vantagem alguns aspectos o Tiquinho então para mim o título está definido o Grêmio se tiver tudo muito certo vai continuar brigando pelo G4 ou G6 e o Inter eu acho que está tudo mais ou menos dentro daquilo que vai acontecer no final tá o Inter não vai disputar o rebaixamento tu acha? não eu acho que não tem times piores é não porque o Inter não vai fazendo por onde mas tem tem muito time cara é a América Mineiro é o Santos é o Curitiba é o Vasco cara tem que se esforçar muito para tirar uma lágrima desses times aí mas uma 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 um assunto que sempre mexe com nós aqui tu não acha que é sempre da mesma coisa se a gente chegar na metade do ano e se foi o ano tipo o Inter tipo o Grêmio caiu fora da Copa do Brasil agora acabou o ano agosto o ano acabou o Grêmio vai tu não acha muito pouco para o Grêmio o Inter já tem a Libertadores mas não sabemos também qual será o final do Inter mas tu não acha muito cedo daqui a pouco o Inter e o Grêmio ficarem assim bah vamos disputar só a Libertadores vaga para a Libertadores eu acho muito pouco para os clubes da Grêmio é que aí acontece uma coisa geralmente os em campeonato de ponto corrido o título fica especialmente aqui no Brasil para quem tem mais poder de fogo aí esses times de massa do centro tipo o Flamengo Palmeiras e times que se organizam e a constelação de coisas acaba dando certo que é o caso do Botafogo tudo deu certo para o Botafogo cada peça que foi contratada encaixou com a peça ao lado do campo tudo deu certo para o Botafogo então quando acontece isso e o Grêmio e o Inter por sua vez por exemplo sempre tem aquelas desculpas prontas o Grêmio porque veio da Série B se dissesse no começo do ano que o Grêmio disputaria Libertadores teria Luiz Ito Soares todo mundo ficaria conto ok mas agora a gente quer mais o Inter o Inter o Inter o problema do Inter foi no começo do ano que desmontou o elenco e o Mano Menezes perdeu a mão se perdeu então essas coisas mas sim é pouco é pouco agora qual é a solução é talvez fazer organizar de um ano para o outro por exemplo o Inter chegar agora definir primeiro quem é o presidente do Inter a gente não sabe quem vai ser mas definir assim quem vai ser o treinador é o Kudê eu acho que não deveria ser o Kudê não é um treinador que parece que é a longo prazo mas o Inter começar um trabalho ou o Grêmio começar um trabalho estudar o elenco fazer investimentos pontuais ficar com jogadores que já dão certo e aí tentar bater de frente contra esses times mais poderosos porque eu ainda sou da tese já concluindo que o campeonato brasileiro não é um campeonato difícil de ganhar mas precisa ser planejado que as coisas sejam perfeitas que as coisas sejam planejadas antes de começar a competição e tu não pode ter muitos imprevistos no começo tu não pode ter por exemplo falando de Grêmio empatar com o Ponte Preta com o Bragantino com o Red Bull em 3x3 não pode por exemplo perder pro Vasco sabe então não pode ter esses tropeços esses jogos aí definem o campeonato esses aí definem o campeonato realmente isso é verdade eu me lembro num time do Tite que era do Corinthians aquele que ganhava só de 1x0 inclusive esse time depois acabou sendo campeão da América e do Mundial também esse time eu me lembro que ganhou um campeonato brasileiro só ganhando de 1x0 2x1 1x1 1x0 1x0 cara era nojento de jogo e eu me lembro que aquele jogo tanto o Inter contra o Grêmio ou o São Paulo qualquer time jogava isso contra o Corinthians se quando saísse ganhasse 1x0 esquece esquece podia acabar o jogo não tinha mais jogo é não tinha mais jogo então assim isso cara só que o que o Tite fazia o Tite ele ganhava do São Paulo do Inter do Grêmio empatava com o Flamengo empatava com o Cruzeiro ganhava do Atlético Mineiro ganhava do Palmeiras empatava com o Santos ele trocava pontos esquecei mas desculpa aos times que eu vou falar ganhava do Havaí ganhava do Figueirense ganhava do Curitiba ganhava do Atlético Paranense ganhava do Goiás ganhava do Esporte ganhava do Bahia lá e aqui não dava barda então tu ganha o campeonato contra esses times contra esses times tu ganha o campeonato contra outros troca pontos e isso é o que o Tite fazia e Inter Grêmio há muitos anos não fazem isso se atrapalha se atrapalha tá ficando enjoativo cara vamos dizer que entendeu o azar de ganhar Libertadores tu falou do Cudê tu acha que tem a chance de Cudê ficar se ganhar Libertadores é que assim ó se ganhar Libertadores o Alessandro Barcelo se relege né tem mais isso tem mais isso ou a corrente dele se relege se isso acontecer o Cudê fica não tem porquê até porque tu acha que tem chance disso acontecer? são cinco jogos cara eu acho que assim ó eu achava improvável o Inter passar pelo Liverpool eu também eu muito muito improvável eu achava tipo 80 a 20 claro como torcedor deixa eu lhe chamar como torcedor eu quero sempre que o Inter passe sempre pode ser o pior adversário mas como entendedor de futebol era muito improvável com o Inter passarinho do River Plate e fez aquela partida que deu tudo aquilo que vocês assistiram não vou dizer uma partida perfeita porque acho que é muito mas fez uma bela partida e acabou passando pelo bom time do River Plate agora a gente tem uma dificuldade grande contra o Bolívar que é lá a nossa classificação vai passar muito pelo que acontecer lá terça-feira vai passar muito por isso porque eu acho que aqui o Inter mata o Bolívar mas vai passar por isso que passa muito por lá tem que voltar vivo tem que voltar vivo tem que voltar vivo tem que voltar vivo mas decide em casa né Cléber é mas o Atlético Paranaense veio com 3x1 lá que a gente sabe que é difícil reverteu aqui e acabou não passando não tem jogo jogado não tem jogo jogado e depois a gente teria Olímpia ou Fluminense para chegar lá a uma eventual final entendeu então assim se a gente for ver desse lado desse lado Inter Bolívar Olímpia e Fluminense camisa Inter e Olímpia dá pra sonhar Inter e Olímpia o Fluminense não tem camisa na Libertadores a gente começou falando de Campebra do Brasil já fomos só Libertadores mas é só um é o que a gente pensa sobre os times no segundo semestre isso aí o Fluminense não tem a camisa e creio que eu acho que se der Inter e o Fluminense eu acho que a camisa vai pesar muito e pesa muito na Libertadores por mais que Diniz esteja eu acho que a torcida vai pesar mais o Caldeirão do Birahil pesa mais pesa mais que é do Fluminense sim isso eu também creio também creio outra coisa mas se for Olímpia tem uma questão o Olímpia também é tricampeão é duas camisas pesadas na questão Libertadores mas o Inter tem uma sina contra o Olímpia 89 ano passado ano retrasado aliás desculpa então assim fica uma sina contra o Olímpia eu prefiro pegar o Olímpia isso pesa isso pesa o Libertadores pesa não tem uma explicação não tem uma explicação uma lógica porque tu pode olhar times que talvez até tecnicamente nem são parecidos talvez assim se não ganhar agora não ganha e aí vai lá e acontece parece que é uma maldição que a camisa anula a outra e as duas vezes que o Inter foi eliminado pelo Olímpia as duas vezes nos pênaltis foi inacreditável inacreditável o Inter venceu as duas partidas no Paraguai e acabou entregando o resultado no Benerril as duas vezes é uma coisa meio que pô ganhamos lá é um clasicado então Cleber pra finalizar a pergunta em cima disso que tu falou o Inter passou pelo River porque era difícil porque criou um clima a torcida jogou junto a torcida deu um show a torcida do Inter tá de parabéns contra o Olímpia nas duas vezes será que não foi isso? porque a coisa já tava meio que encaminhada a mobilização não foi a mesma a camisa é menor não sei então será que a questão é será que o Inter precisa sempre jogar no limite sabe com a corda esticada é a corda esticada é complicada então talvez seja por aí aí tem que fazer cinco finais de Copa do Mundo sim sim por isso que eu digo o Inter até agora o Kudê jogou algumas partidas já não venceu nenhuma no Campeonato Brasileiro e venceu uma única que foi contra o River Plate até agora mas foi contra o River Plate se a gente fizer mais cinco partidas que sejam na Libertadores assim e role o Campeonato Brasileiro até o final seria um ano um terminar um ano bem mas eu acho muito eu acho não isso é muito improvável é muito improvável apesar de nós já ter tirado o bicho papão desse lado mas foi mais improvável já foi mais improvável é isso o Odey falou a palavra o contexto foi mais improvável então se a gente for ver não é algo que possa acontecer não é algo que não que não possa até me lembro da segunda Libertadores do Inter também foi meio assim desacreditado e foi chegando foi chegando e acabou sendo campeão e Libertadores se ganha assim também Libertadores meio que aos trancos e barrancos eu me lembro uma Libertadores por uma bola eu me lembro uma Libertadores que o River Plate ganhou que o River Plate dava na primeira fase já como eliminado se eu não me engano o River Plate passou apenas com duas vitórias duas vitórias e um empate com sete pontos acho que foi a menor classificação de um time na primeira fase e entre os dezesseis naquela época o primeiro pegava o décimo sexto o segundo foi o décimo quinto sim não tinha sorteio o River Plate foi o décimo sexto adivinha quem foi campeão o Boca foi assim quando ganhou do Grêmio o Grêmio do Mano Menezes que uma sapatada do Riquelme o Boca também na primeira fase se classificou no último jogo com a corda no pescoço dependendo do resultado paralelo foi campeão é um torneio que daqui a pouco tu pode ser o Campeonato Brasil é um ponto corrido que entre o Grêmio tão complicado eu acho que o Grêmio tá claro o Grêmio tá melhor mas também não vejo um time do Grêmio pra chegar lá e nem pra vice eu vou dizer sincero eu também acho que não nem pra vice eu acho que o Grêmio vai estar que a gente falou G4 pra G6 ali e tem que se cuidar tá bom tá bom e tá bom isso aí realmente ainda mais daqui a pouco se o Suárez for jogar todos os jogos a gente não sabe se o Suárez vai jogar todos os jogos se ele jogar até dá pra digitar alguma coisa ali G4 mas se não jogar é certamente o Ita tem que jogar um pouquinho tem algumas pastinhas pra fugir daquela confusão tem muito time ruim além dos quatro que estão lá embaixo tem Bahia Goiás o próprio Fortaleza que não se acertou tanto ainda o Fortaleza já tá até na frente do Inter sim mas tá naquela bolo ali ele perde jogos em casa tem até o próprio Atlético Mineiro que não se encontra mas não cai dois grandes olha mas tem dois nesse momento são dois grandes no G4 e tem o Cruzeiro também tem o Cruzeiro ou seja tem muito time que também tá parecido com o Inter e tem outros quatro ou cinco times que estão lá atrás em termos de um time quando cai começa a acontecer coisas que a gente não eu me lembro quando a Inter caiu e contra o Grêmio caía e quando até contra o próprio olha o Vasco esse ano cara a gente vê que umas coisas do além acontecem dentro das partidas um gol contra uma bola que bateu uma trave entrou que não era pra ter entrado uma expulsão aqui um jogo incrível joga bem que perde isso e não é o caso do Inter nesse momento nesse momento não é o caso do Inter é o caso do Vasco já aconteceu com o Inter quando foi rebaixado quando o Grêmio foi rebaixado e o time começa a dar sinais começa a dar sinais e não faz parte isso eu também não mas tem que ficar com o olho aberto e a gente falou que o Fortaleza é uma ótima oportunidade de vencer é uma ótima oportunidade de vencer mas o Fortaleza vem de uma goleada sobre o Santos e o Inter obrigatoriamente vai ter que botar um time misto amanhã contra o Fortaleza mas não pode nem pensar em empatar não pode mas pretendemos para o Cuiabá esses dias enfim segue o baile segue o baile beleza gente por falar em baile hoje é aniversário do Sandro Sotili então um abraço 50 ou 60? 50 50 não 50 50 anos 50? sim eu vi a entrevista dele o Sandro Sotili que é inscrito do nosso canal o Sem Joelho isso aí Sem Joelho Sandro Sotili beijo Caxias Juventude é mais fácil dizer onde não jogou é Brasil de Pelotas Pelotas Esportivo Santa Cruz Inter 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 de Santa Maria cara o Inter jogou em tudo o homem jogou em tudo que é time só não jogou no Grêmio praticamente no Grêmio nunca jogou nunca jogou não deu tempo não deu tempo mas é isso aí o Sandro Sotili tá certo gente um abraço aí Deus abençoe bom final de semana é nóis valeu tchau tchau